Salve rapaziada do Integral TV Hoje combinei um treinão aqui com o tiozão na casa dele Cheguei aqui e ele não tá Marcamos 5h30 Agora são 5h35 e já fazem exatamente 5 minutos que eu cheguei Fala aí Maurício, balança a câmera aí Vamos ligar pro tiozão Fala irmão, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus E aí, esqueceu do nosso treino? Não, de forma alguma irmão 5h30, eu tô aqui na porta da sua casa Na porta de casa? Então, deixa eu te falar, tô terminando aqui uma reunião rapidinho Mas fica à vontade irmão, fica tranquilo Eu moro do lado do trabalho, 10 minutos eu tô aí Então tá Se você tá à vontade, aí você tá na sua casa, não esquece disso Fechou irmão, obrigado viu Tô te esperando Daqui uns 15 minutos eu tô aí, fica à vontade aí Fechou, um abraço irmão Tchau, tchau Desliguei na cara mesmo Oi Gil, tudo bem? Tudo bom Tudo bom? Tudo Eu tenho um treino aí gravado com o Renato Ele falou pra gente ficar aí, esperar ele aí Pode entrar, daqui a pouco você tá chegando Ele mandou a gente sentir à vontade Tudo bom, gente? Tudo Prazer, Karen Você quer a famosa ladinha do suco verde? Isso Vou deixar a Karen com você uns dias aí Então, pode deixar Pra aprender a cozinhar Ai mano, foda As caras sem compromisso com o horário Difícil nem Maurício Complicado Karen é uma dessas pessoas Mentira, eu tô sempre pronta primeiro que você Bom Vocês viram que o tiozão mandou eu ficar à vontade, né? Então vamos lá conhecer a casa do tiozão, né? Esse troféuzão do tiozão aqui Esse aqui é mais bonito, né? Fala a verdade Aquela espada aí, a gente tava presente, né? Tava Mais que merecido Bastante troféuzão do tiozão também, né, mano? Olha a fotinha dele ali, modernando Ah, meu Deus do céu 300 IFB 2016 Nossa, ele competiu já comigo? 300 IFB Por que esse troféuzão de ideia? Perfeito, é bem Meu gosto Meu gosto do nada que você comeu, hein? Verdade, meu Tem um troféuzinho desse aqui lá em casa Não, eu tô cuspindo porque é você que veio usar meu troféu Eu fui colocar minha bonequinha de MDF lá no meio das dele Ele falou Credo, tira esse daqui daqui Tô mentindo ou não? Ah, tá Seu Renato não desse daqui aqui também não Mas é 2016, 23 anos O ano que eu me treinei profissional Você competiu na UELOS em 2016, né? Uhum Isso não tem aparelho pra todo lado, ó Tem mesmo Olha o lift aqui É aqui Eu tô vindo O que você quer? Baixinho Isso eu tenho que eu tenho que ver completo aqui Fala aí Nossa, muito da hora Nossa, é a craiga aqui hoje E olha os aparelhos tudo da Hammer Vai Nossa, minhas costas doendo ainda, sabe? Lá em cima tem mais? Deve ter Tem mais lá, Maurício Você quer dar casa já? Só que isso aqui não foi feito pra bodybuilder não, né? Qual é, tizão? Tá louco Estas bainhas, meu tizão Bom, essa academia é que eu vou matar o tiozão hoje Agora vamos conhecer aí mais lá pra dentro Vamos funcionar nas coisas do tiozão Vem ser de lado que mate Eu vou esperar você terminar de descer Pra descer O Renato, você precisa deixar a marmita pronta aí, não deixa não? Eu tô com uma fome, você não coloca aí pra mim? Bom, a Tati saiu, mas deixou a comida dele pronta A comida dele? Vou comer, será que tem problema? Ele mandou ficar à vontade, né? Ele mandou ficar à vontade, né? Pode comer, então, né? Vou comer Já deixou um prato pra lá É, vou comer, tem que treinar, preciso comer Bom, Rafa, a Tati saiu, mas ela deixou a prato do Renato aqui Se você for comer, depois você se entenda aí com ele Porque eu já tô indo embora Ele falou que daqui a pouco tá chegando Ah, é? Esse aqui é o pré-treino dele? Isso Tá bom Viu, você não sabe a besteira que o Renato fez de deixar ele à vontade aqui Nossa Vai acabar com essas comadinhas da geladeira, viu? Só que é, esse aqui é do Renato mesmo, né? Tem duas panquequinhas Foda Ó, vou até colocar aqui pra não fazer bagunça, tá vendo? Por favor, né? Mas em casa eu não coloco, não O que que é, Rafa? Ô, Rafa, essa cara de pau, hein, meu? O que que é? Olha, teve até etiquetinha aqui da comida dele Hã? Panqueca Panqueca De aveia, tapioca De aveia, tapioca e filé mignon Tá bom que eu não vou comer Como é? A Tizão vai comer pão com ovo hoje Pra treinar comigo Ele que mandou ficar à vontade Peraí, temos um problema Vai colocar zero, você não bebe colocar zero Hum, pega água, então Pegar água? Mano, a Tati cozinha bem, né, velho? Cozinha Ô, louco, cara Faz uma semaninha aqui com ela Pelo amor de Deus Vai, mano Vou tentar responder, tá? Tamo Que a gente tá gravando e tal Experimenta Não, pode comer, não sei Você é culpada, gente? Pra depois você chegar e falar pro Renato Que fui eu que der a ideia de comer Porque eu sou o gordão Pode comer, eu falo que eu comi tudo Já experimenta, é bom Pré-treino do Tizão E nós vamos treinar a costa aí Ainda bem que tem laranja ali Faz o suco de laranja pra ele Muito bom Pronto O prato dele que eu até tinha feito com maior carinho Obrigado, Tati Precisa de prova que eu não comi sozinho, né? Imagina a hora que o Tiozão vê esse vídeo pronto, Maurício Não vai nem precisar ver o vídeo pronto Quando ele chegar na geladeira e ver que a comidinha dele pronta Etiquetada, eu não tava mais lá E ele já vai saber na hora Vou falar pra ele que eu peguei trânsito Não tinha comida Estão em off-season Ou também eu posso botar na conta da Gil Coitada, que maldade Ô Gil Oi Onde que é o quarto do Renato? Aqui Ele pediu pra eu pegar um negócio pra ele lá Só mais Cada lado É o esquelo É o esquelo? Isso Vou lá Vou engordir o quarto do Tiozão Uma banheirinha ali Coisa do Tiozão Onde eu acendi a luz aqui, Maurício? A pele sedosa do Tiozão aqui De onde vem, ó Vamos ver se o Tiozão tem tênis Ó, esse aqui eu vi ele comprar, hein? Não deve ser ele que organiza isso daqui Ele não deve ser tão organizado assim É tudo a Gil que faz Essa camiseta do Tiozão Essa aqui é a cara dele, né? Fala aí, Maurício Não é? Vamos ver o tamanho aqui pra ver se ele tá Cadê? Ô louco P? Ah não Ô louco É por isso que eu Tiozão Vou ficar forte naquelas fotos lá Coloca a camiseta P pra ficar agarradinha Olha, mano Não vou nem tentar colocar porque Não dá Perfuminho eu tenho desse aqui, ó Sou cheiroso também, né, Maurício? Mexe a câmera aí Será que que será que será que é? Tô com medo de abrir aqui Ah, a bocina de óleo aqui, ó Igual a minha Ah não, mano As cuequinhas do Tiozão Olha as cuequinhas do Tiozão, mano Ô louco Ô louco Tiozão Olha o tamanzinho dessa cueca aqui, mano Pê Pê, mano Ô louco Ó, escrito bad boy na bunda Vamos parar de mexer aqui que o Tiozão vai ficar louco depois Vai ser uma parte da casa que eu gosto Que é o banheiro, Maurício Tiozão, cheio de creme Creme, anti-envelhecimento, anti-ruga Cara Olha o segredo do Tiozão aqui Será que eu vou me desvelhecer, Maurício? Tiozão, hein Ai, Maurício Acho que é bom você sair agora Que eu preciso ficar aqui sozinho um momento, tá bom? Sério É sério Eu não vou perder essa oportunidade, né Olha só Tiozão O Tiozão O Tiozão O Tiozão O Tiozão O Tiozão nem vai perceber Bora Vamos lá esperar ele agora Tiozão Prontinho pra postar, hein Aí ele posta Rafael, eu te amo demais Você é incrível Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ai gado, ai Seguiu Fohohohohohohohohoë Você não se viu? Tadinho Tadinho E aí, pronto pra E aí, tiozão? Pronto pro treino? E aí, Rob, como é que você tá? Beleza? Tá cheio aí? E aí? Chegou agora também Chegou? O cara foi buscar o Tales E aí galera da Integral TV? Tava aí te esperando, né? Mas foi rapidinho 30 minutinhos Deu pra esperar aí de boa Deu? Ó, vou me trocar Fazer um treino de costas Depois eu te mostrar a academia pra você conhecer Eu conheci lá Conheci lá sozinho, mas é bom fazer um tour Mas você viu, tem tudo aí pra gente fazer um bom treino de costas As barrinhas Tem as barrinhas, tem o puxador A remada baixa, eu mandei trocar as polias São todas as polias de aço, então ela não trava A remada baixa Vamos fazer um treino, então Já comeu? Vou comer agora Mas eu como rapidinho É o tempo de você dar uma esticada aí Que foi Tá bom Nada? Ué Então tá Vamos que eu já tô esperando demais aqui Tem comida já aí pra você comer? Toma um shake só, mano Amigo Toma um shake só, irmão Tranquilo Tem uma panqueca de aveia, tapioca A gente deu E filé mignon? Filé mignon Ah, então, irmão Não, você pode Então acho que foi ela mesmo que eu comi Vamos ver o que tem aí pra nós Você vai fazer alguma coisa pra nós também, amor? Depois do treino? Vou fazer coxinha De pacata doce É, vou tomar um shake Ainda bem que eu tenho aqui Olha só A tapioca já foi Você arrancou a perna dele, bicho? Você arrancou a perna dele? Eu sei Gordinha assim? Sim Não, ó louco Cadê o... O Superman? É guerrinha, é? É guerrinha Vem cá Vem cá Deixa eu ver se eu tenho noção Não, não te ensinou o sábio não Espera Vai, vai, tá Devagar, filho Com as minhas Quanto você coloca? Duas medidas O pote, o resto do pote é assim Não, você vai ter uma três Três Você já viu a ameaça, né? Você já viu a ameaça Você já viu esse évole pequenininho aqui, ó? Ele é pequeno Esse é algodão doce Saboroso, hein? O que foi? Ó, louco Não, tudo nosso, né? Tudo nosso Assim é bom que você não vai reclamar que você não aguenta o treino Ai, papai Não tem juízo na cabeça Eu vou falar um negócio desse, né? Duas medidas de creatina Quanto de creatina? Cinco, né? Cinco Quatro Duas Três Quatro Creatina e amino heart Do meio do treino pra frente Com gelinho e água Essa corteleira é top, né? De inox Toma só um golinho dele pra poder descer o elo E aí, irmão? Vê as espadas ali, enfeitando a sarra Da hora, né, velho? Traz boas lembranças pra gente, né? Faz lembrar da hora Porra, muito legal, né? Lembrar dos momentos que a gente passou ali Do que a gente fez pra conquistar aquela espada Bem legal O preferido era Frutas amarelas Até que eu conheci De algodão doce Eu também gostava de frutas amarelas e maçã verde Esse não parece, querido Não tem aquele gostinho amargo Não, é Ele tem gosto de algodão doce mesmo Acho que não dá muito sério assim, não Eu mastigo ele Muito bom Nossa, gostoso Nunca tinha mais ligado Eu gosto de mastigar ele, fica gostoso Deixar no meu card Vou indo pro nosso treino Pessoal, vamos lá conhecer a minha academia Pra treinar costas aqui, por exemplo, é bem legal Eu tenho aqueles puxadores da IMAG Que vocês já viram em alguns vídeos Tem alguns equipamentos da Hummer Tem um Cybex aqui também Dá pra fazer um bom treino de costas E a gente tem uma vantagem, né, Rafa? Como a academia só tem a gente Então dá pra fazer bisete Dá pra fazer trisete Não tem essa preocupação aí De separar os equipamentos Pode arrebentar Essa máquina é muito boa Essa é boa Essa é boa E não tem praticamente Em academia nenhuma Quase É Fiz uma escadinha que você fez Quando você tinha 70 quilos, né? Esses caras aí, né? É, é uma outra de jasso Ela nunca passou por essa situação, irmão. Sério? Eu acho que não. Tirando a poeira? Tirou a poeira, é sério mesmo. Tirou a poeira. Vamos tocar? Vamos. Você tem pequenininha? Tenho todas. Quer pegar pequenininha? Está lá embaixo? Não, está ali. Escolhe lá, tem as três lá. Nossa, que bom, hein? Bora. Embaixo. O que é a velocidade que você traz? Fazer aqui, ó. Fazer esse movimento. Puxar pra cá? Você está com a mão aqui, né? Proximito. Você faz esse movimento. No final? No final. Você faz assim. Para dar um tiro de concursão. É. Você fez daquele jeito igual do Charles, né? O jeito que você fez com o Charles Gressa, a gente tem que ir aqui embaixo, desde que eu vi você fazendo aquele exercício que você me explicou, não tirei mais ele, ele trabalha o miolo inteiro das costas, de cima e embaixo. E aí, vamos! Boa Boa Mais Bora Boa 2 3 2 Boa O casal aí Animado Selvagem Selvagem A Tati sai, ele deve ficar com uma vergonha É É meu É seu Só pega uma corda E depois usar Isso é esperto Isso é esperto Isso é esperto É 1 2 Coloca aí É seu barco Eu tô rico Eu tô rico Bora Fecha o controle da classe Boa Mais, vai Boa Bora Bora Três, vamos Quatro, cinco Seis, quatro, sete, três, três, três Bora Boa Enquanto eles estão treinando Eu tô fazendo o pós-treino deles É coxinha de batata doce A Karlen tá sempre feliz, brincando Comendo criança Quando a missão não vai cozinhar A gente faz o que pode Ela pega no filho enquanto eu cozinho Vai, cadê Eu tô rico Cadê o seu dinossauro pra gente ir a riar Três, dois, dois Vou arrancar o olho Não, olho não, que eu vou ficar sério Eu tô boa briga Mostra a ferida que seu dinossauro fez Que eu fiz, seu dinossauro Bora Bora Fecha o cotovelo Fecha Fecha Quatro Vai Vai Fica fora Vamos Bora Boa Vai, tô com você Vai Três Vamos Dois Dois Coxinha de boteco Aceitei Quase A coxinha de boteco doce E o bolinho de boteco É o de frango com aveia Filho Né Quando eu não aceitei Para tudo o que você está fazendo Se inscreve no canal Eu recheei com carne moída Mas pode ser com frango e cottage Frango e requeijão Pode ser mussarela de búfala Essa massa é batata doce e frango desfiado E aí você bate no mixer Modela com a mão e recheia com o que quiser Como o Rafa come uma quantidade muito boa de carboidrato Eu vou fazer agora as outras três de mandioca e frango desfiado Eu fiz para eles mousse de claras com whey de maracujá Que é o melhor da integral E adoçante, ó Tris sete? É Tris sete Bora Na próxima o Maurício filme inteiro aqui para vocês verem Joga o corpo para trás Assim? Rute mais para trás, aqui tira do banco Isso, escola Isso, escola No peito Boa Fecha as colas Boa Isso Cotovelo mais para cima ali Boa Boa Isso, escola bem Fecha bem o cotovelo e contrai Boa Vamos, contrai Vamos Isso Castiga, vai Boa Vai, bora Vamos mais, cada um tem pelo menos cinco aí, vai Cinco Vamos, vamos, vamos aqui, chama aqui, vai Mais Chama Mais Oh Uh Pega, né, esse daí Ele alonga bem, né? Alonga demais Porque ele deixa os braços atravessar Então tem o pico de contração máximo na mão que a gente consegue Boa Fica Boa 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 Vai, segura aqui, segura Boa 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 Tris e sete, vai ser o terceiro já. Boa. Nossa, que perfeito movimento. Muito bom. Mano, se liga aqui, ó. Se liga aqui. Três dedos, velho. Tá cabendo três dedos dentro do seu lombar. Mano. Bom, né? Um barzinho bonito. É. Muito bom. Mas todos esses exercícios que a gente tá fazendo, a gente tá dando ênfase nas costas como um todo. Você percebeu? Porque quando a gente tá fazendo bisete ou trisete, um pega a parte alta do trapézio, outro pega lá embaixo os paravertebrais. Treino completo. Costas estralando de baixo até em cima. Bora. Boa. Boa. Sabe o que é louco desse movimento? Como a gente fica deitado sobre a prancha, ele pega daqui até aqui embaixo também. Porque você tem esse jogo que eu aprendi. E essa contração que você faz, você trabalha os paravertebrais. É como se você tivesse ali aquele movimento que a gente tá fazendo no cavalinho. Um encaixe de movimento contra tudo. É. Um encaixe de movimento contra tudo. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Contrae, vamos, vamos, isso, contrae, sai, vamos, 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 vamos. Boa, isso, segura, boa, vamos, isso aí, muito bom, pega menos pra 5 não, depois de 8 exercícios para as costas, o Rafa, sabe o que a gente também pode fazer aqui, Rafa? Colocar essa barra ali, vai dela, colocar no joelho e deixar ela com o basso de apoio. Pra ajudar a subir. Ela só dá uma ajudadinha. Novo exercício para a costa. Tá bom, viu, velho, brincadeira. Como diz o Horst, Juventude. Brincadeira, esse é o nono exercício para a costa, tá, vocês acompanharam aí. Vamos fechar em 10 hoje. Boa. Bora, sozinho. 3, 4, bora. 6, 6, 7. 8 foi, eu contei errado. Cotei duas vezes os 6. Ah, até que foi, vai. Não, foi porque você ajudou, porque tá meio... Ah, não ajudei quase nada. Mas eu acho que essa aqui já não vai, não. Então vai, vai que eu vou te ajudar, vai. Bora, bora, vamos. Sozinho. 2, 3, 4, 5. Olha pra cima, 6. Sozinho. Vai contando. Puxada alta na polia com barra, puxada alta na polia com triângulo. Remada baixa com fly invertido, com cruz fixo inverso. 4. Viemos aqui, fizemos um bisete, 5 e 6 no hall. Aí fizemos aqui, fizemos um tri-sete. 7, 8, 9. 8, 9. 9. Mais um aqui, 10 sem contar com o elástico. Esse é o décimo... Segundo. Décimo segundo exercício. Pra costas. Tá bom, né? Tipo treino, caverna do dragão. É. Você entra, mas nunca mais sabe quando vai sair. Bora. 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 Vai, tô com você, vai. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. No Canadá, você cura pra caramba também? Ah, nem compara com os Estados Unidos. Mano, lá nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Nem compara. Você viu meus stories hoje? Não. Eu falei assim, o Rafa tem que fazer... Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Um projeto no canal dele. Como destruir o jeito do cara pra semana. Mano, sou bom? Você louco. A cara é provadista, tadinha. Tadinha. Me acompanhou. Agora eu tenho que pesar no dinheiro. 3 meses de erro. Bora, é a última, hein? Fazer bem alongado, fazer 10. Vai. Bora. Isso que é a minha filha da puta, hein, mano? Vai, bora. Alonga. Olha pra cima, vai. 1, 2, 3, sozinho. 1, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Dá QG na hora, 6. É. Aprende rápido, né? Boa. Ai, ai. Tá quente, né? Caramba, Tati. É só clara, whey. Whey de maracujá, clara em whey de maracujá, clara em neve, um iogurte, um tanto de clara em neve e maracujá. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Parece um sorvete. Olha, mano, essa Tati representa, viu? Ah, o kibe tá no forno. Ó. Aí, essa é a coxinha. Aí sim. Quero pimenta ou molinho? Quero. Pimenta ou molinho? Nossa, tá quente, né? Pimenta ou molinho? Pimenta. Pimenta ou molinho? Assistindo o videozinho da Integral TV, né, ó? Pode. Só um molinho. O que você deu pra tiazinha ali, ô? Foi, nitro... Era nitro hard, né, mano? Nitro hard? Pra ficar monstrona? Que bonitinha. Muito legal. É, pode ser também, né? Isso aqui é o kibe de mandioca com carne moída e o recheio é de ovo de codorna. Ó, esse é bom, hein? Tem esse aí pra mim também? Acho que não. Você é arrozão e frango seco. Pra mim é batata, frango e repolho. Pra você, entendeu? É bolinho de mandioca. Respeite as suas visitas, rapaz. Vamos aí, vai lá. Ó, ó. O cara veio. Comeu minha comida de pré-treino. Entendeu? Entendeu? Agora ele vai comer o bolinho de mandioca com o recheio de ovo de codorna. Mão. Depois eu quero que você assista esse vídeo no YouTube. Por quê? Você vai descobrir mais coisas aí que a gente... Nossa, desgramado. O que ele fez, Monti? Usou minhas roupas também. Fiquei te esperando aqui. Eu fiquei te esperando meia hora, velho. Ele perguntou se você usou as roupas dele. Usou? Não tinha como. Não tinha como, né? Por quê? Porque você usa camiseta polo P, velho. P na onde, seu desgramado? Eu uso G. P. Eu uso G. Tiozão, você usa o baguio pra ficar colado. Qual a camiseta que você pegou? Uma rosinha ainda. Eu falei, essa aqui. Nossa, eu não tenho camiseta rosa. Eu tenho camiseta salmão. É rosa. É salmão. É rosa e peida. É salmão. Vai ficar coladinha. Hã? Vai ficar coladinha. Eu já usei isso quando eu tinha uns 16, 17 anos. Nossa, que desgraçado. Eu vou pegar a camiseta e vou mostrar pra vocês que ela é G, seu desgramado. Não, ele comeu minha refeição pré-treino. Tá comendo bolinho de mandioca com ovo de codorna e eu vou comer batata com frango e ovo. Batata, frango e ovo, Tati? Repolho. Repolho. Batata, frango e repolho. Não, eu vou pegar a camiseta, porque a camiseta é G. Não, ó. Camiseta P e cueca P ainda, velho. Você mexeu na minha gaveta de cueca? Desgraçado, Maurício. Escrito Bad Boy atrás, mano. Bad Boy? É. Eu não tenho nenhuma cueca da Bad Boy. Tem, naquela época da Bad Boy. Ah, para. Eu não tenho cueca da Bad Boy. Eu não mexeu na minha gaveta de cueca. Eu não tenho cueca da Bad Boy. Mexeu. Não é P, minha cueca é M. E a minha polo é G. Eu vou buscar polo. Que polo que é? Rosa, que você fala que é... Não é rosa, eu não tenho polo rosa. Ele fala que é salmão. Salmão rosa. Não, mano, ele é horrível. Nossa, eu quero... Nossa, a cueca da Bad Boy é M. Mas a camiseta é P, não é? A camiseta é P. Essa aqui, ó. É. Faz favor aqui, mano. Se for G, é modelo chinês, então. O que está escrito aqui, ó. Size, large. L, large, grande. P, o que é? Mas papai, a sua camisa é G. Não, você falou que é P. É P, é P. Não, P é... Eu não posso nem falar que a dele é a P. Tá bom, velho, a sua camisa é P. É G, filho. É P, não é? É G de grande, filho. Tá bom, eu estou precisando de papai, gente. Tá bom, mas... Galera, finalizando aqui minha refeição. Muito, muito bom. Tati, parabéns. Espero que a Karen tenha aprendido alguma coisa aí. Eu aprendi, mas como eu estava comentando aqui, é segredo, entendeu? Que é a Tati que tem que fazer... É segredo, mas você pode fazer. Não, é segredo. Pode fazer. Mas tem segredo pra você, eu não preciso saber. Mas você pode fazer. Pode fazer sim. Eu vou nada aqui, ó, mamãe. Ó, a sobrinha. Mamãe. E é isso. Irmão, amanhã eu vou vim treinar aí de novo, tá? O ovo vai bater, né? Mostra as duas, mamãe. Vai, mostra as duas. Mostra as duas. Mostra. As duas. Ao mesmo tempo. Vai logo. Vamos. Deixa eu ver as duas. O que você tem aí? O meu corpo. Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Um chocolate, né? Um Kit Kat, né? Não. É assim? E aí você vai ficar com músculo duro como? Dois Kit Kat. E o Pinóquio. Narices crescendo. Deixa eu ver se você tá. Vai ficar. Gordão. Isso igual ao tio, ó. Tá gordo também. É, ó. E quem gostou do vídeo aí, Rafa? Deixa eu comentar aqui primeiro pra falar. Bom, né? Comeu, Karen? Dois. Você é com Cyclo Six de maracujá. Fácil de fazer, né, irmão? Fácil. Não é difícil. Clara de ovo, Cyclo Six e iogurte natural desnatado. Viu? Cara. Olha lá. Maracujá. Sai com o Ciclo de maracujá e maracujá. Muito bom. E quem gostou do vídeo? Galera. Gostou do vídeo? Fala aí, quem gostou do vídeo? Quem gostou do vídeo? Compartilha. Compartilha. Curte. Curte. Chama a galera pra assistir. Chama a galera pra assistir. Dá um like. Pra ficar mostrando. Pra ficar mostrando, se inscreve no canal. E dá um like. E dá um like. Isso aí. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, seu comentário construtivo, pra gente continuar criando conteúdos aqui pra vocês. Se inscreva no canal. É isso aí. Até o próximo. Tamo junto. E a minha camisa é G. Não. E eu não tenho cueca da Bad Boy com escrita atrás. Não tenho. Não tem, Rafa. Cueca P. A cueca é M pra G. Não. A cueca do meu pai é G. E a camiseta é P, não é? A camiseta é G. É P? Eu acabei de mostrar a camiseta é G. Não sei. Eu vou assistir o vídeo e vou ver o que você aprontou mais. E se você aprontou mais alguma, não vai sobrar pra você. Vai sobrar pro Maurício. É, eu também acho. Claro que vai. Mas, bom, assista o vídeo. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau, próxima. Tchau, gente.